E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque o Miguel apareceu aqui em casa. Até chovendo que eu apareci, olha só a situação. Mano, só que ele veio aqui, rapaziada, ele veio com o Celta dele pra gente finalizar aqui, ó, as ideias, que nós fomos as ideias aqui, de um desafio que o Miguel me fez, né? E eu também já gostei bastante ali, ó, de cutucar, tá ligado, rapaziada? Fala, vamos mesmo. Que é um desafio entre o Uneira e o Celtinha do Miguel. Como que é o nome do som ali? Trio Goiânio. Trio Goiânio. E o seu é um sistema 4V. É, né? Cê estudou o inimigo. O inimigo aqui é o Uno, cara. O inimigo aqui é o Uno. Meu Deus do céu, cara. Assim, a gente vai fazer esse desafio aqui. Eu só preciso ligar o meu Uno. Eu não sei se vai ligar. Eu vou pedir a sua força aqui pra gente ligar o Uno, porque eu nem sei se ele tá ligando, mano. Não é guerreiro, pode funcionar sim. Esse aqui, cê viu que eu fui fazer um teste hoje. Rapaz, não virou nem a meia-vó do motor. Ligou, rapaziada? Ó, vou dar uma ligadinha aqui no Chevette, pra vocês verem, mano, que o Chevette voltou à vida, mano. Ele achou um filme, Miguel. Fala aí. Chama um fio solto ali na bateria. O mau contato. Vamos ver. É, vai fazer o nome, né? Vai, rapaziada. Isso é o Chevetteira, né? Tem o som, mas não é muito bom o som dele. Então, tipo, vamos desligar aqui. A parada de som, mano, de carro, é com o Uno, Miguel. É com o Muneira, não é com o Chevette. O Chevette, beleza, mano, bichão. É brabo, mas o Uno... Eu vou ter que buscar esse carro aqui pra lavar ele, né, velho? Mano, ele tá sujo, hein, velho? Meu Deus, velho. A chave tá ali. Tá ali? Tá ali. Mas tem que abrir o capu antes, sabe abrir? Puxa ali o branquinho ali pra mim, fazendo um favor. Vou mostrar pra você o porquê. Aqui, ó. Aí, rapaz. Moleque, eu tenho que fazer isso toda vez, porque senão a bateria dele acaba. Não sei se nas luzes ali do seu carro, você tem que fazer isso também. Não, é que eu uso o carro todo dia, velho. É, porque assim, ó. Ali, ó, tá desligado ali, ó. Lá na bateria. Tá certo, pra não descarregar, né? Mano, sério que não descarrega, velho? Porque olha aqui, rapaziada. Ó a balada. Ó o jeito que o negócio pisca, mano. Nesse tempinho aqui, deu até um contraste bonito aí na cor, hein? Ó. Fica como se tivesse a noite, né? Nossa, rapaziada. Esse som dele aqui tá ignorante, mano. Ó. A porta pesa uns 95 quilos. Porque é puro alto-falante, mano. Tá puro alto-falante. E, ó, ó por dentro. Então, tipo, vocês imaginam, né? Se esse duelinho aí que a gente vai fazer, o negócio vai ser louco ou não vai. Porque o som dele tá ignorante. E do Uno também. O Uno também tá, né? O Uno você tá vendo que tá uma novela, né? Pra ligar tá difícil. Vem aqui, coloca esse cara aqui primeiro. Coloca o cuidado pra não explodir. Fecha aqui, ó. Ai, que medo de dar um choque. Ai, ai, ai. Aí, ó. E aperta esse botãozinho, ó. Nossa. Não, aqui, ó. Aqui, isso. O botãozinho é do outro lado. E agora já tá tudo ok, mano. Fica aqui, liga? Liga, foda. Acho que liga também. É, se ligou? Acho que liga também, hein? Nossa, ele é baixo, hein, mano? Tá louco, tio. Rapaziada. O carro tá todo empoeirado. Tá parado. Tô precisando dar um trato dele mesmo, igual o Bigão falou. Urgente, mano. Ó, ele tá quase batendo 100 mil km, né? Falta... Faz aniversário. Falta pouquinho pro 100 mil, hein? Aniversário do Uno, parceiro. Aniversário do Uno, irmão. Vou fazer uma festa. Deixa eu ir lá. Olha, rapaz. Olha. Não, me pegou até mais fácil que nasceu. Ô, louco. É verdade. Simonão aqui, rapaziada. O bichão tá bravo. Ó. Dá uma ligadinha aqui no som. Pra vocês verem. Tá com som ainda, funciona? Ai, meu Deus do céu. Vixe, já foi desclassificado, mãe. Ah, não, mano. Já caiu alguma chave aqui de energia? Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Será que é a bateria? O que que aconteceu? Ah, 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 rapaziada. Mano, agora... Ah, Deus viu o som tá aqui, hein? O que eu ia fazer o... Hã? Deus viu o som tá aqui, hein? Ah, que jeito que... Tá aqui, ué. Mas que dentro do som, não. Não sei. Será? Parece ser o negativo. Vamos ver, puxa ali pra ver se consegue puxar. Deixa eu ver aqui como é que é o... É do som mesmo, piada. É do chicote aqui, ó. De que jeito, mano? Acho que você bateu o pé, sei lá. Sério? Sério, mano. Ah, rapaziada. Já perdeu por... Já tá desclassificado. Ah, não. É, pior que é mesmo, tio. Sério? Sério. Ah, tá de zoeira comigo. Não. Verdade. Ah, rapaziada, mano. Ó, vocês vão falar que eu tô enrolando, mano. Ai, ai. Mas agora que eu não ia fazer o desafio aqui de verdade mesmo, ia meter marcha. Eu não sei o que aconteceu ali com esse fio, não. Ali embaixo ali, mano. Vocês vão conseguir ver aí, ó. Tá escuro pra caramba. Ei, pai. Caramba, mano. Nossa, já tá fazendo a cirurgia aí no rádio. É, vou ter que arrumar, né? Senão não vai tocar o trem, hein? Mas não soltou no outro ponto ali? Soltou daqui, ó. Tô aí atrás? Aham. Ah, então talvez é simples mesmo, hein? Caralho. Ou é a bateria, mano? Não, não. É ele mesmo. É? É ele mesmo. Ué, deu sinal? Hã? Não deu sinal, né? Não, vou ter que soltar aqui, mano. Vixe. Rapaziada. É o teu? Vocês tão vendo aqui, mano? O Celta do Miguel, eu acho que tá levando o prêmio aqui. Porque o Uno deu ruim, rapaziada. Deu ruim mesmo. Tipo, então, acho que o prêmio vai ficar pro Celta. O Celta ganhou então, mano. Celta ganhou. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Ai, ai. Eu ia te desafiar, ia te fazer a posta, tudo. Fazer a posta, tudo. Só que assim, o carro não ligou. Então, eu vou passar a vitória pra você. Você vai passar a vitória pra você. É, fui humilhado. Fui humilhado pelo meu próprio carro nesse vídeo. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou te levar pra dar uma volta comigo. Que eu preciso abastecer o Chevette. Então ela vai lá e dá um rolê do Chevette. Você ganhou o duelo de som. Eu ganhei o duelo de som. Ganhou o duelo de som. Vou te pagar o Outback. Outback? É, você ganhou o duelo de som? Rapaz, achei que você ia pagar o coxílio. Então, é a posta que eu ia fazer, rapaziada, pra ele. Então, tipo, o Uno, pelo menos o motor ligou. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rolê do Chevetão. Vamos, vamos dar um rolê do Chevette. Eu quero ver o que você vai achar do Chevette, mano. Eu acho que ele é forte. Porque pelo jeito que ele acelerou aqui. Vamos lá encher o tanque dessa bagaça aqui. Que ele tava sem gasolina. E aí o Miguel vai sentir a pressão, rapaziada. Nem eu lembro a pressão que é andar no Chevette. Então, isso vai ser legal. Bom, Miguel, vamos lá, né, mano? Opa. Cara, faz tempinho que eu não ando com ele. É, tá agressado ainda? Ah, vou andar normal, né, com ele, né? Vou tentar. Tentar, né? Vamos andar no normal. Tentar tá normal? É, rapaziada, uma brininha louca. Vamos. Legal. Se liga só, a janeta aí. Eita porra. Meu Deus do céu. É. Olha o meu pernilho do céu. O cara já tá esperando a virar ali, ó. Abastecer, né, bebê? Agora eu vou abastecer aqui, ó. Senão ia parar no meio da rua, mano. O que você acha? Começou a dar uma palhada. É, o bichão aqui é feroz, mano. Tinha que ter colocado a compro nele aqui. Enche pra mim aí, na gasolina. Opa, vamos lá. Aí. Aí, ó. É. Vai encher mesmo? Vou encher. Rapaz. Vou encher, vou encher. É a primeira vez que eu vou ver um chevet que o tanque cheio. Vai aí, rapaziada. Nossa, a pintura aqui tá indo de... Você vê a pintura personalizada? Você vai, rapaziada. Bom, vamos abastecer aqui e vamos pra casa. Vou levar o lugar de um rolê. Vocês vão acompanhando aí. Nossa, a sofrência. Eu consigo sair daqui de dentro. Eu pensei que foi uma janela. Tem que puxar pra aí, ó. Ah, tem que ir pra cima. Nossa, é pesado, hein, mano. Ah, pode sim. É, rapaziada. O chevetão tá chave, mano. Pô, mas o cheveto você merecia uma reforma, né, Diabo? Então, será? Ele merecia um motorzão, mano. Motorzão, motorzão merecia. Merecia. Olha lá. O chevetão tá chave, filho. Olha os bancos. Véxi. Vamos lá. Ia com situação do banco, mano. Tá louco, hein. Tem um pneu aqui atrás, aqui, ó. De quebrada. Eu achei que era um step, mano. Mas agora eu vi que não tem roda. O step... É um perroco, mano. Tank cheio. Vamos embora. Eita, lasqueiro. Ô, meu Deus, tem que limpar esses chicletos do carvador aí, filho. O quê? Tem que limpar os chicletos do carvador. Por quê? Tá bem falhando, ó, pra comer acelerar o trem, ó. O que faz mesmo, não é? Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. O que voa aqui? Hã? Qual coisa? O voa, qual coisa aí? Hã? Presta, cara, não estranha aqui. Não, não, não. Meu Deus do céu. O que você achou de chicletinha legal? Mano, é forte. O que veste mesmo? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, tem que dar aquecido no motor dele, né? Eu não presto pra ter um chiclete, eu acho, não, meu. Ó, gasolina. Pô, gasolina. Cheio de gasolina. Pô, meu. É, que... Bom, vamos lá pra casa, rapaziada. Vamos. Bom, rapaziada, cheguei em casa. Mó aventura, chicletão. Mano, será que não tá vazando tudo a gasolina? Não vazou? Deve ter sugado tudo de primeira, meu amigo. Já foi meio que tá vazando. Ó a lateral, a gente tá pintando por causa da gasolina que vaza. Por isso que eu tô falando. Será que vazou? Talvez não agora, né? Ou evaporou muito rápido, né, mano? É, pode ser. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos parar esse vídeo por aqui, já que o Uno me humilhou aqui. A gente vai tentar ver o que dá pra fazer ele no Uno, o que a gente faz naqueles fios. Se a gente for fazer agora, mano, vai dar um trabalho do caramba. Vai ter uma dor de cabeça com esse Uno. Eu vou te falar. Eu declaro como vencido. Você é o vencedor. Eu sou o vencedor do rádio. Você é o vencedor, você é o vencedor. Não, eu vou te dar uma outra chance. Não, não sei mesmo, vou dar um jeitinho. É um fiozinho ali que eu enfiei o pé sem querer e acabou acontecendo o acontecido, né? Fazer o quê, né, velho? Faz parte, né, Miguel? Faz parte, faz parte. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!